Temos aqui na horta os exemplares de couve. Então temos aqui alguns pés de couve, muito utilizado em pratos típicos, saladas e refogados. Ela é muito utilizada refogada como acompanhamento de uma feijoada. Temos aqui uma couve bebê para ver como é o seu início e como ela fica depois que ela cresceu.